Muita fé e pouca luta Se liga aí que você tem muito protesto pra fazer Muita greve, você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu Não quer dizer que você tem que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea? Rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo? Muda, muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo? Muda, que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente Você tenta ser contente, não vê que é revoltante Você tá sem emprego, sua filha tá gestante Você se faz de surdo, não vê que é absurdo Você é inocente, foi preso e flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou o estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça prendeu o pé rampado Vai soltar o deputado E a dissolver os PMs de vigário Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? A polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio, lei do mais fraco Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV Que é pra te entreter Que é pra você não ver que o programado é você Acordo pra quando eu trabalho Não tenho trabalho, pode atrapalhar O cara me pede diploma Não tem diploma Vou estudar Que perda seja educado Que eu mais arrumado Que essa vai falar Aquele que o mundo me pede Não é o que o mundo me dá Não se me preocupa 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 Na hora que a gente só fica no mesmo lugar Me traga o filme me pede Não tem dinheiro pra dar Escola Esmola Favela Cadeia Sem terra Que terra Sem renda Sem renda Não Não Até quando você vai levando? Porrada Porrada Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada Porrada Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada Porrada Até quando ele vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada Porrada Até quando vai ser saco de pancada? Muda Que quando a gente muda O mundo muda com a gente A gente muda o mundo Na mudança da mente E quando a gente muda A gente anda pra frente E quando a gente manda Ninguém manda na gente Na mudança de atitude Não há mal que perdure Nem doença segura Na mudança do presente A gente volta no futuro Na mudança do presente A gente faz o futuro Até quando você vai ficar cansado? Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai ficar sentado? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Obrigada Obrigada Beba 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 Obrigado.